e aí galera tudo bem aí passando aqui na garagem fazer esse registro aqui dos apache vip 2 que estão saindo de cena né já estão aqui desativados né bons carros que já prestaram bom serviço por bastante tempo né chegou a hora de dar tchau então vamos fazer esse registro aqui porque sabemos da importância que eles tiveram durante um tempo para todo mundo né então tá aqui ó já estão se aposentando do serviço na cidade de são paulo na parte vip 2 17 22 né excelente carro né mas chegou o tempo deles chegou o tempo dele descansar e é isso só esse vídeo para registrar é que fez história fizeram essa história né e agora estão deixando de cena saindo de cena